Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da costura Brasil Marquinhos. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente para o vídeo. Vamos lá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês as funcionabilidades do painel da reta eletrônica SANSIR S5FT, que é o modelo da máquina. Então vamos aqui, eu quero mostrar aqui as principais funções que vai ajudar você a trabalhar com a máquina no dia a dia. Então vamos começar aqui com o primeiro botão, que ele é o botão do reset, ele é um botão bem auto-explicativo. Caso você tenha alguma função, que você tenha ativado alguma função e você não esteja conseguindo desativar ela, você pode resetar a máquina que ela vai voltar para as funções de fábrica. Neste segundo botão, que é a tecla S, você vai conseguir acessar aqui os pontos de arremate. Então se você estiver com os arremates ligados, aqui vai estar a quantidade de pontos que cada arremate tem pré-selecionado. Se você vir aqui com o cursor para a direita, você vai conseguir aqui alterar aqui esses pontos de arremate. E para sair depois, é só vir aqui e apertar no S para salvar e mais uma vez no S para sair fora. Na tecla P, você vai acabar acessando aqui os parâmetros da máquina. Então se você apertar a tecla P e segurar, ela vai aparecer aqui os parâmetros. Não vou falar nesse vídeo de um a um cada parâmetro, que são vários, né? Mas seria a função aqui da tecla P. Vamos apertar no S aqui para ela sair fora totalmente. Aqui na tecla mais e menos, então uma das funções dela é você aumentar os valores. Indiferente de qual função você está fazendo, você vai usar a tecla mais e menos para aumentar aqui os valores. Na tecla da setinha, quando você não está com nenhuma função ativada, você vai acessar a velocidade da máquina, que ela vai ir no máximo aqui até 4 mil pontos, ou você pode vir aqui e diminuir ela para a velocidade que você achar necessário. Aqui na parte de baixo da máquina, do painel aqui, você vai conseguir acessar aqui a parte de configuração do tamanho do ponto. Então por essa máquina trabalhar já com o sistema de motor de passo, ela vai ter aqui uma mudança de tamanho de ponto bem precisa. Então aqui ela vai ter por pontos por centímetros, que ela vai estar discriminada aqui nesse quadradinho aqui. Então você vai poder diminuir. Aqui, por exemplo, ela vai estar fazendo 2.9 pontos por centímetros. Geralmente o pessoal usa 3, 3,5, mas ela vai ser um tamanho bem preciso. Ah, eu quero fazer 3,5 pontos por centímetro. É só você vir aqui e selecionar. Ele vai estar aqui discriminadinho certinho na máquina. Começando aqui na parte de cima. Se você apertar uma vez, você vai acessar a agulha para cima ou para baixo. Você vai ver aqui também apertando, você vai ver que vai mudar o desenho aqui no painel. Você pode escolher com a agulha para em cima ou embaixo. Ou se você apertar no botão e ficar segurando um pouquinho, ele vai acessar a função de baixo, que no caso desse botão é o caça-fio. Que é para ligar ou desligar o caça-fio, que é essa peça aqui embaixo, o caça-fio eletromagnético da máquina. Aqui você vai fazer na primeira função o arremate pré-programado, que ele é o arremate em W, que ele vai fazer 3 ou 4 vezes o arremate no mesmo lugar. Nas teclas de baixo aqui temos os arremates inicial e o arremate final, arremate AB e arremate CD, que você pode ligar ele duplo ou deixar ele desligado, tanto na tecla A e B quanto na C e D, como você preferir. E lembrando que para mudar aqui a quantidade de pontos, é só você vir aqui no S e mudar aqui a quantidade de pontos desses arremates ali. Aqui temos então aqui, nessa primeira função, a costura livre, e na segunda função, o corte de linha, para ativar ou desativar. Além das duas funções aqui, que seria da costura livre e do corte de linha, se você apertar, ela vai mudar para a costura sequencial, que é a costura em mais segmentos, para pregar uma etiqueta, para pregar um bolso, alguma coisa assim. Quando você programar a costura de uma sessão, você vai conseguir fazer um ponto e você vai conseguir controlar aqui a quantidade de pontos que você quer fazer com a máquina. Então, por exemplo, aqui ela está programada para fazer 12 pontos. Eu vou acelerar, ela vai fazer 12 pontos, arrematar e cortar. Se eu apertar aqui de volta, ela vai fazer a costura de múltiplo segmentos. Então, o que vai acontecer? Você consegue alterar isso aqui. Eu estou na primeira costura. Minha primeira costura está fazendo 8 pontos. Minha segunda costura está fazendo 10 pontos. Minha terceira costura está fazendo 10 pontos. Se eu quiser alterar isso, eu posso vir aqui e alterar. Minha terceira costura, eu quero que faça 5 pontos. Então, você pode programar aqui a quantidade de costuras que você queira que ela faça. Aí, depois, é só vir aqui e apertar no S para sair fora. Então, ela vai fazer a primeira costura, a segunda costura e a terceira costura, arrematar e cortar. A próxima função aqui é para a máquina, depois do corte, manter o calcador erguido ou para a máquina, durante a costura, quando você parar de acelerar, o calcador fica erguido. Você pode ativar para que o calcador fique erguido ou desativar para que ele fique para baixo. Essas são as principais funções desse painel. Existem outras, muitas outras, mas eu não quero estender demais o vídeo. Então, hoje são as que eu quero mostrar para vocês, para que você consiga fazer o uso perfeitamente dessa máquina Sanseer S5FT. Certo, gente? Valeu!